Eu o encontrei num porão. Acha que ele tava se escondendo o tempo todo? Olha, eu não disse isso. Mas é possível. Mas que porra. É difícil de acreditar. O que é difícil de acreditar? Que alguém não iria querer morrer quando não consegue lutar? Que alguém abandonaria a família, seus entes queridos, numa situação dessas? Eu não sei não, Kyle. Queria saber o que eu realmente acho sobre isso, mas eu não sei. Não tenho sequer um palpite. Só você poderia... Eu realmente gostaria de pensar um pouco. Sozinha. Ah, Erkan. É bom te ver por aqui. Como é que ela tá? Ainda não me responde. Mas acho que tá melhorando. É, parece mesmo. E como vai você? Eu... Eu não... Não tive a chance de te agradecer ainda. Desculpe-me por antes. Eu... Estava em choque. Não pensei... Obrigado. Obrigado por me salvar. É, bom. Eu já encarei coisas piores. Tô feliz de ter ajudado. Queria ser como você. Mas não se pode ensinar novos truques a um cão velho. Mas pelo menos eu sei que tenho que focar nela agora. Ela é o único pedaço que recuperei da minha antiga vida. Desculpe-me por antes. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?